A informação de que os professores e funcionários de unidades de educação infantil e do ensino fundamental das redes pública e particular serão imunizados contra a covid em Anápolis, não trouxe tanta esperança para pais de alunos não. A Raíza Muriele tem uma filha de 10 anos que está no quinto ano do ensino fundamental de uma escola pública, mas mesmo sabendo que os professores serão vacinados, a mãe não tem coragem de deixar a filha voltar a assistir aula presencial. Mesmo que os professores e os funcionários do colégio estejam vacinados, a minha filha não vai estar, os colegas dela também não. Então a pergunta que fica é, que garantia nós pais vamos ter de mandar os nossos filhos para a escola? O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, anunciou que o município já está cadastrando os professores através do portal da prefeitura. É fácil, basta acessar o site vacina.anapolis.go.gov.br barra cadastrar. O site é autoexplicativo. São pedidos documentos como CPF, RG ou CNH, comprovante de residência, com domicílio em Anápolis e cartão SUS também da cidade. Aí basta ler o termo de responsabilidade, aceitar o termo de acordo e preencher o formulário. Pronto. Feito isso, o profissional já estará cadastrado e a equipe da saúde entrará em contato posteriormente para agendar a vacinação. Estamos muito felizes com a notícia de que nós, os profissionais da educação, estaremos incluídos no calendário de vacinação do município. O que vai nos permitir o retorno às aulas presenciais, as crianças ao convívio social e as famílias terão onde deixar os filhos em segurança para trabalhar. A expectativa da prefeitura é aplicar as duas doses da vacina nos profissionais da educação ainda no mês de abril, para em maio retornar às aulas presenciais. As crianças aí com idade entre 5 e 10 anos, eles não têm maturidade suficiente para poder acompanhar as aulas online. Então, o aproveitamento tem sido baixo. A única forma da gente poder rever essa questão do aproveitamento é voltando com as aulas presenciais. Esses alunos dependem dos professores e é por isso que a prefeitura de Anápolis está tomando essa decisão, de estar vacinando os professores para que a gente possa voltar com as aulas, principalmente nessa faixa etária que vai até o quinto ano do ensino fundamental. A Cristina é professora há 21 anos na educação infantil e leciona em um CEMEI que tem 250 alunos. Ela está ansiosa para vacinar e retomar o trabalho presencial com as crianças. Nós sabemos que as crianças aprendem muito mais com interações e brincadeiras, com outras crianças, com outras oportunidades. Foi uma fase difícil e eu tenho certeza que já está chegando no final, com essas atividades remotas não foi fácil, foi muito desafiador para nossos professores de educação infantil, já que essas crianças têm uma atenção muito limitada para as atividades, né? E no CEMEI elas têm mais oportunidades. E aí